Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém, e aí um rabino, talvez ele era um rabino, ele fez o bar mitzvah, o meu bar mitzvah lá, porque no judaísmo o bar mitzvah é feito com os 13 anos, você já deve saber, e basicamente ele fez o bar mitzvah, mesmo eu já não tendo mais 13 anos, ele fez o bar mitzvah comigo, daí ele falou, olha, quando você chegar na tua cidade, fala para a tua mãe que você fez o bar mitzvah, porque o que ele pensava, a sua mãe é uma judia, e de fato eu sou um judeu por mãe, a sua mãe é uma judia, ela vai ficar muito feliz de saber que você agora está resgatando as suas raízes no judaísmo e tudo mais, enfim, a minha mãe não fazia ideia do que era o bar mitzvah, eu fui a pessoa de fato usada, hoje os meus pais fazem parte da mesma comunidade onde nós fazemos parte, eu e minha esposa, então eu de fato fui essa pessoa que foi usada para trazer essas raízes dentro da minha família. Interessante, e como é que foi para a sua família, lá atrás, os primeiros momentos que você decide ir e se juntar à comunidade? É bem estranho, porque grande parte da minha família cresceu nesse ambiente religioso juntamente comigo, então para a minha família, primeiro, é muito comum, aqui no Brasil a gente tem às vezes uma mentalidade dessa, quando uma pessoa muda de igreja, a gente já pensa que a pessoa desviou, ele não está mais crente, por exemplo, só pelo fato às vezes de mudar de uma placa de igreja, e eu não estava mudando só de uma, vamos supor, uma placa de comunidade, eu estava indo para uma cultura completamente diferente, então nos primeiros momentos a galera achava que eu era muito fanático, até muito fanático, fica falando só de Deus, de Exu, esse negócio todo, mas depois de um tempo eles perceberam que eu não ia mais sair daquilo ali, e aí então eles precisaram aceitar, foi basicamente isso. Entendi. E assim, uma pergunta também, você falou que você veio de um contexto religioso, e sua família não tinha a noção dessa raiz judaica, tinha costumes, mas não sabia. Quando você começou, teve algum tipo de problema da sua família em olhar e falar assim, ah, você está mudando, sei lá, de religião ou algo do tipo? Porque muitos cristãos mais religiosos que não têm tanta informação, tanto conhecimento, acabam tendo muito enraizado uma teologia da substituição também, né? Tem muito antissemitismo. Então você passou por isso? Na verdade, a gente sofre com antissemitismo até hoje, essa é a verdade. Eu lembro de uma situação que eu estava, há muito tempo atrás, eu era fotógrafo de casamento, e eu estava no casamento e estava usando o meu tzitzit, e aí chegou um cara que ele fazia parte de uma comunidade judaica ortodoxa, e aí ele falou assim, oh, você é judeu? Eu vi que você está usando o seu tzitzit. Aí eu, sim, eu sou um judeu. Daí ele falou, mas você é judeu por mãe? Porque a tradição oral diz que o judaísmo só pode ser por mãe, não pode ser por pai, né? Tem alguns gaps aí, mas enfim. Aí eu falei, sim, sou por mãe. Aí eu falei assim, mas eu não... Acabo que eu não me importo muito, eu falei pra ele, porque a promessa pra Abraão é que, em Abraão, e Abraão é o pai da fé, Abraão não é a mãe da fé. Abraão é o pai da fé. Então, como que a gente pode reconhecer que o judaísmo veio de um homem, e depois, do nada, a gente reconhece que o judaísmo só vem por uma mulher, né? E aí eu falei, mas eu não me importo, porque Deus falou pra Abraão que, nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias, todas as nações, todos os povos da terra. Não é só os judeus, ou não só os judeus, mas todos os povos da terra, né? E quando fala todos os povos da terra, eu entendo que é todos os povos da terra. Ele deu um passo pra trás e falou, ah, mas tu é messiânico. E aí esse cara virou o rosto pra mim, e ele não falou comigo. E aí eu tive que fazer mais algumas fotos dele, inclusive, que ele era um convidado da festa, isso já faz bastante tempo. E aí, na hora de ir embora, eu tava guardando os meus equipamentos, ele passa por mim e cospe no chão. Que é um costume, de fato, de como se estivesse rejeitando, assim, né? Ele passa por mim e cospe no chão. Eu falei, e aí eu já tinha essa convicção comigo, né? O maior judeu de todos os tempos mora em mim. O meu mestre, ele sofreu muito mais do que uma cuspida no chão. Então, eu tô sofrendo uma cuspida no chão, massa. Então, assim, hoje a gente sofre muito com isso, né? A minha família, no início, eles não entendiam. Então, eles achavam assim, ó. Eu chegava, por exemplo, eu usava há muito tempo a barba muito grande, né? Eu parei porque a minha barba não é tão boa quanto a do Douglas, que é fechada. A minha tudo é falhada, né? É tipo a minha, então. Desculpa. Foi indelicado. Era uma dica você parar. Eu acabei de... É uma dica. Eu já percebi que eu vou tirar também. Meu Deus. Me perdoa, irmão. Vamos fazer só esse corte, já. Anota esse pedaço pra mim, por favor. A gente tem que fazer corte que pode que é isso também, né? Praticamente. Mas, basicamente, a família chegava e falou assim, ó. Você não vai explodir nada aqui não, hein? Tipo, o pessoal brincava, assim, né? O próprio fotógrafo do nosso casamento, ele falou assim... Que não tem nada a ver com os judeus isso, né? Sim, exato. O próprio fotógrafo do nosso casamento falou assim, ó. Seria legal se vocês, na hora depois da festa, eles se saíssem de dentro de um bolo e explodissem o bolo? Não, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. Seria legal. Eu acho que tá se confundindo nas coisas. Então, a minha família tinha um pouco dessas brincadeiras e tal. Mas, principalmente, depois que eles me viram na internet, eu acho que minha família começou a aceitar mais o fato deles, depois, terem visto eu ter algum tipo de voz na internet, né? Ter algum tipo de alcance. E eles começaram a, talvez, dar um pouco mais crédito do que quando eu ia nas festas de família com o meu quipá, com o meu tzitz. Talvez achava que era só mais uma moda que eu tava inventando na família. Tchau. 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 Tchau.